Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata, eu entendi o item e eu falo, é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata, eu entendi o item e eu falo, é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Jata eu entendi, o seu pau é um extinor Ai ai ai, você me dá muito calor Jata eu entendi, o seu pau é um extinor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Jata eu entendi, o seu pau é um extinor Ai ai ai